Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se E depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje está sensacional galera É aquela série Professor Royale Hoje vou estar trazendo a batalha do Pedro, do clã Ojo de Fé Quero mandar um salve aí para a galera do Ojo de Fé aí Um clã top aí que tem no Clash Royale Então galera, é o seguinte Esse deck aqui não tem carta lendária e não tem carta épica E o cara está com mais de 4 mil troféus O cara está mitão Então vou trazer a estratégia dele, entendeu Que é Fodasca E você tem essas cartas Foca nela, utiliza essa estratégia aqui que é certeza de sucesso Mas vamos para o vídeo galera Então vamos lá Professor Royale galera, então é aquela série onde eu faço câmera lenta Deixa o like aí e compartilha o vídeo com o amigo de vocês Valeu galera, dá aquela porra Então vamos lá, estão os dois se estudando ali Entendeu? Esse deck aqui é um deck para contra-ataque e sufocar o adversário Vou estar explicando mais ou menos como funciona Camarada brotou o Elixir aqui embaixo Olha aí, você está vindo lá em cima com o corredor Já para focar no Elixir, para destruir o Elixir E com o Servinho do outro lado é o nível 11 Aí o cara jogou a bolinha de giro espertamente ali Foi bem, defendeu legal E jogou a bolinha de fogo ali porque o Servinho ia levar o mega servo dele Repara cara, que as cartas do camarada é bem superior a dele Ele é o nível 10 e o cara é o nível 12 Entendeu? Aí está indo ali, ele conseguiu defender legal ali Vai tomar uma porrada da bola de fogo Mas nada aqui vai atrapalhar A torre vai levar o mega servo Show de bola até aí, beleza, show Vamos ver Ele brotou o pote de Elixir Qual a intenção dele? É ganhar em pote de Elixir Para utilizar o deck dele que é muito rápido O cara jogou o Mineiro lá no pote de Elixir Olha aí, já brotou a pepequinha ali em cima do Mineiro Já vai levar de rabo Praticamente não deu dano nenhum no corredor dele Na verdade não deu dano né galera Olha aí, você está vindo com a pepequinha ali E agora vocês reparam qual vai ser a estratégia que ele vai utilizar ali Ele vai jogar bola de fogo ali nos coletores ali Para poder, ele tem uma vantagem de Elixir em cima do camarada Aí a pepequinha dele está batalhando ali com a torre né E com a valquíria Agora o cara está vindo com o mega servo O valquíria está montando um combinho ali Com o mega servo está muito apelão Entendeu? Lá atrás ele com a mosqueteira Repara isso galera O camarada jogou a bolinha de gelo Ele com a mosqueteira E com os verdinhos ele vai acabar com o ataque do cara que utilizou 3 cartas Aí vocês fazem as contas de Elixir Quem está na vantagem de Elixir, entendeu? Olha aí só galera Muito top Aí agora a mosqueteira está vindo aqui vagarosamente O camarada está esperando encher O camarada tem 3 mosqueteiras Vocês vão ficar atentos Observa essa estratégia do Pedro Que vocês vão entender no final do vídeo Olha lá A mosqueteira vai focar no pote de Elixir Que já está acabando Fofocou ali Mandou um tirozinho só na torre Entendeu galera? Olha lá Ele esperou encher lá em cima E já vai botar o segundo pote de Elixir Ele vai estar com 2 potes de Elixir O camarada nenhum Olha o cara está vindo aqui com o gigante real nível 13 Galera Olha isso Está vindo com o gigante real nível 13 Vai botar o pote de Elixir Para poder dar uma equilibrada ali Mesmo assim o peso vai estar na vantagem muito grande Agora ele está atacando pelo outro lado Corredor junto com o servinho Com o que ele utiliza Olha lá O corredor vai na frente As bolinhas de fogo O camarada vai jogar Não vai pegar os servos Olha o porradeiro que vai dar na torre do camarada lá O que ele conseguiu defender o corredor Mas olha a torre como ficou Bem prejudicada Aí jogou a Mega Serra ali Beleza Está vindo Valkyrie e Mega Serra de um lado E ele do outro lado jogou a Pepequinha Galera Jogou a Pepequinha ali nível 8 Para porrar aquele gigante ali Agora congelou a Pepequinha Ele não se desesperou Jogou a Mosqueteira do outro lado lá Para levar na defesa o Mega Serra e a Valkyria E olha ali Está porrando o gigante real só com a Pepequinha Agora o detalhe que ele vai fazer agora Jogou os verdinhos ali E vai montar um combo corredor Com o Verdinho e a Mosqueteira Por quê? O cara está ali perdido Não sabe onde defender Se defende o lado da Pepequinha Ou se defende o lado do corredor Entendeu? Vai chegar na torre Vai dar um prejuízo muito grande O cara não tem ilustre para defender Olha ali galera Jogou um zap na Pepequinha Jogou ali as bolas de fogo ali Mas já era Aquela torreira ali de ralo Vai fazer um a zero o Pedro Entendeu? O que acontece galera Nesse ataque aqui? Você tem que surpreender o adversário Atacar dos dois lados Então é aqui muito rápido Entendeu? Quando você estiver com a vantagem De uma tropa do outro lado Invade diferente ali Entendeu? Porque ele não vai saber onde defender Jogou o Gigante Real lá em cima Já nível 13 O maluco já está desesperado lá Jogou lá em cima De vez em jogar aqui atrás Ele jogou a Pepequinha lá Para poder destruir aquele Gigante Real Né galera? E o Mineiro jogou lá embaixo Olha lá Jogou o Mineiro para destruir aquele coletor Que está dando vantagem para o camarada E ele jogou o Verdinho lá Vai levar Jogou o Mega Servo ali Para levar aquela Pepequinha ali E ele jogou a Mosqueteira aqui dentro E vai levar aquele Mega Servo lá praticamente Entendeu? Tirou bastante vida Ele deixou quase com a metade Agora ele está vindo com a Valkyrie Entendeu? O camarada aqui embaixo Não conseguiu brotar Trem a Mosqueteira ainda Porque o Pedro não deu chance E agora galera Olha isso Ele vai jogar o Zap Para os Servos E não morrerem Entendeu? Na hora que o cara jogou a Bola de Fuga Ele jogou o Zap ali Para poder levar aquela Valkyrie Vai levar de boa A Valkyrie Ele está com tudo lotado lá Está vindo com tudo Corredor Pekka Goblin E os Servos Que estavam com pouquinha vida Olha lá Vai chegar na torre ali Brincando ali O camarada jogou o Gigante Real Sem saber o que fazer ali Está perdido Entendeu? Vai logo assim Essa batalha já era Mas vou levar pelo menos uma torre Entendeu? Aí focou ali Jogou o Servo em cima do Gigante Real Entendeu? O giro de carta Galera Desse deck é muito grande Muito grande mesmo Aí agora está vindo aqui O combi que ele utiliza para a defesa Vai chegar no ataque aqui Jogou a Mosqueteira dele ali Vai focar na torre Levou a torre Fez 2x0 Agora jogou o Corredor Jogou um Choque na torre Olha esse galera O camarada lá em cima Jogou o Mineiro Para ver se pelo menos Ele leva aquela torre E ele não vai deixar Olha lá Ele jogou em verdinho do Mineiro Vai levar E aqui galera Vai finalizar a batalha 8 segundos Jogou o Gigante Real lá E agora ele vai vir com a Bola de Fuga Galera Fica olhando Olha isso Será que o Gigante Real vai forrar? Vai dar tempo de forrar? Vamos ver galera Olha lá Porro de 3x1 Galera Top demais A estratégia é louca Sem carta épica E sem carta lendária Você tem essas cartas no seu deck Olha essa estratégia Upa essas cartas Porque esse deck aqui Ele serve para todas as arenas Entendeu? Ele é muito top Você que está na arena 6, 7, 8 É fácil chegar na lendária Se utilizar essa estratégia Espero que tenham gostado Valeu Galera O que eu tenho para vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo com amigos de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Fui Tchau 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 Tchau